Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, hoje é dia 12 de outubro de 2018, sexta-feira, velhadão começando, dia das crianças. Agora são 9h45 e eu tô saindo aqui de casa agora, porque eu vou passar na casa da minha irmã, Angelina, que é minha irmã de sangue, pra buscar a minha sobrinha, Larinha, pra levar a Larinha, pra passar o dia das crianças, junto com meus outros dois sobrinhos, Samuel e Cecília, que são filhos da minha outra irmã, minha irmã de coração, Catiane. Mas gente, não importa se é irmã de sangue ou de coração. Então, vocês já sabem que eu tenho duas irmãs, independente de uma ser de sangue e a outra ser de coração, mas as duas são minhas irmãs, Angelina e Catiane. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar minha irmã, Angelina, ou minha irmã, Catiane, vocês já sabem. Então, bora deixar de blá 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 e vamos lá? Já cheguei aqui na casa de minha irmã, Angelina, e agora eu quero apresentar pra vocês, gente, uma pessoinha que eu amo muito, que nunca apareceu aqui nos vídeos, que é a minha sobrinha, Larinha. Vem cá, meu amor. Oi, gente. Então, gente, essa princesa, dá uma voltinha aí, Larinha. Linda, maravilhosa, que puxou toda a tia, e claro. Brincadeira, gente, eu sei que não. É minha sobrinha, Larinha. Agora partiu, casa de Catiane. E aí, 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 E aí E I E I O E I I É E I O E O E I O E I I N E E E E E E E Se inscreva. 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 Se inscreva.